Além de ser uma grande parceira da Stocar dentro das pistas, auxiliando em todo o trabalho de resgate, na segurança durante as etapas, a Prevent Senior ainda faz um trabalho com os pilotos, cuidando da saúde deles e da performance fora das pistas. Bom, eu vou então conversar com o Dr. Pedro Batista, que vai mostrar pra gente um pouco da estrutura do caminhão da Prevent durante as etapas. Vamos lá? Bom, eu estou aqui com o Dr. Pedro, que vai me mostrar esse espaço de recuperação de atletas que vocês montam durante as etapas. Doutor, como é que é feito isso? De onde surgiu essa ideia? A proposta do programa Prevent Senior Sports é justamente acompanhar o atleta em todas as fases da sua atividade. E durante as provas também é feito acompanhamento na carreta, que é literalmente um sistema todo preparado para receber o atleta antes, durante e depois das provas. A gente preparou todo um escopo de tecnologia, de profissionais. Então a gente tem ortopedista, médico do esporte, cardiologista, fisioterapeutas, que podem dar todo o suporte para o atleta, assim que ele precisa sair do carro e vir para uma avaliação e, principalmente, preparar para uma próxima etapa, que pode ser um ou outro treino ou então a corrida no dia seguinte. Doutor, você pode me mostrar então? Porque eu fiquei curiosa, eu nunca entrei aqui, mas é muito bonito, sempre chama muita atenção. Vamos lá, vocês vão adorar conhecer. Vamos lá. Gente, a gente acabou de entrar aqui e eu já encontro quem? Felipe Lapena. Felipe, o que você estava fazendo aqui? Massaginha, né? Pré-corrida, pré-quale, né? Muito bom. Toda etapa, a gente vem aqui, faz um pouco de massagem, recover aqui nas pernas. É muito legal que você fica mais leve aí para entrar no carro tranquilo. O Felipe acabou de fazer, por exemplo, uma bota pneumática. Então, para o piloto que fica naquele estresse, dentro do carro, mais de, no caso da prova, uma hora de prova, 30 minutos e 30 minutos. Na hora que ele vem para cá, ele consegue fazer, por exemplo, uma bota pneumática para justamente melhorar o retorno venoso e melhorar a recuperação e processos inflamatórios que pode gerar no membro inferior. Além disso, a gente também tem, igual o Nelsinho está fazendo aqui, todo o processo de melhoria e preparação de musculatura. O piloto, ele exige demais dos membros superiores também. E aqui a gente consegue, com a equipe de fisioterapia, fazer um trabalho para melhorar esse estresse da musculatura dos membros superiores e preparar aí para as próximas etapas da corrida. E o bom é que sempre são atenções variadas, nunca é a mesma coisa. Então, hoje a gente tem quatro fisioterapeutas, os médicos, e isso traz uma agilidade, principalmente, resposta imediata para o piloto que precisa retornar aí para o seu carro e para o seu cockpit. Gente, eu estou aqui provando a tal da bota pneumática. Então, a gente vai sentindo uma pressão que vem de baixo do pé, subindo até o joelho, até aqui mais ou menos na metade da coxa. E serve para tirar edemas, para drenar o líquido. A gente que fica, sei lá, às vezes muito tempo sentado dentro do carro, um piloto, por exemplo. Então, ajuda na recuperação. E é bem gostoso, viu? É uma massagenzinha aqui. Vou falar que eu estou gostando de provar. Então, não tem nem cara de clínica. É uma coisa que já é meio que uma assinatura da Prevent, né? É legal porque, na hora que a gente vem para a Stock Car, a gente tem que colocar um ambiente que se adapte ao evento. Hoje, todas as unidades da Prevent que vêm sendo inauguradas, elas já são temáticas. Para justamente colocar para o paciente algo que remeta a ele a algum lugar do mundo que ele já visitou, ou que ele conheça um pouco do mundo dentro de uma unidade da Prevent. E na Stock Car não é diferente. É muito mais um lounge. Em breve, nós teremos uma vila Prevent Senior nos eventos da Stock Car, para que isso possa ser aí um ambiente de conversa, discussão, melhoria e, claro, suporte para todos os pilotos e equipes. Basicamente, na Stock Car é tudo inédito. Alguns poucos pilotos que tinham acesso a essas tecnologias fora do país podiam utilizar. E dentre a bota pneumática ou então o revólver, que é um dispositivo para justamente soltar a musculatura e preparar para uma nova atividade, a gente tem também algumas botas também com compressão fria e quente, também para melhorar a circulação e toda a questão da inflamação da musculatura. E esses dispositivos podem ser usados, inclusive, um após o outro, para que isso gere o máximo de recovery possível, ou seja, o recondicionamento do corpo do atleta, assim que ele pode voltar para a sua atividade. Vocês estão prevenindo lesões, coisas do tipo, e também ajudando na performance dos atletas dentro da pista, nas competições. Exatamente. Esse ambiente, especificamente, é para preparo e recuperação. Todo o ambiente, que aí já inclui o helicóptero, as quase 10 ambulâncias que nós temos espalhadas na pista, esses sim ficam em total prontidão para caso haja necessidade de um evento grave e que a gente precise intervir imediatamente. E aí lá nós temos um ambulatório com UTI, tudo bem estruturado, e aí a gente fica mais tranquilo para trabalhar nesse formato aqui, de uma maneira a produzir qualidade e, principalmente, o suporte que os pilotos não tinham e agora eles podem ter a todo momento. Bom, gente, é isso. Vocês conheceram, então, o novo espaço da Prevent Senior, que viaja para todas as etapas da Stock Car, aqui apresentado para a gente pelo doutor Pedro Batista. Obrigada, doutor. Obrigado, Lê, e obrigado a todos aí pelas visitas que os pilotos estão fazendo. E, em breve, com a Stock Car voltando ao público, a gente também poder apresentar essa estrutura para todos que amam o automobilismo. Valeu, doutor. Valeu, gente. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto